Kelly Key fez uma revelação surpreendente sobre início de carreira, onde ela afirma que nos tempos de hoje, seria diferente. Eu já ouvi muito absurdo, inclusive, de chegar num programa de televisão famoso, de uma pessoa famosa, que eu não vou citar o nome, mas é muito famoso, um diretor gigante, no início da minha carreira, e dizer, a foto da contracapa do meu álbum, eu tô com uma saia de couro, e era a que a gente usava pra poder vender, essa é a Kelly Key, essa é a Kelly Key, essa é a Kelly Key, essa é a Kelly Key. Quando eu chego no programa de televisão pra gravar, o meu look é uma calça de couro, não, ela só entra se for de saia. Meu primo trabalhava comigo na época, o Fábio, e o Fábio disse assim, o quê? Então ela não vai fazer o programa, eu falei, tá louco, eu tenho que fazer isso, vai virar a chave da minha vida, ninguém entra aqui, não, eu tenho o que fazer. E o diretor falou assim, não, ela só vai entrar, se ela entrar de saia, pode levar uma saia pra ela, porque eu quero que ela entre no palco exatamente do jeito que me venderam, ela não vai entrar de calça. E o Fábio falou, então a gente tá indo embora, eu falei, não, eu não vou embora, eu cedi, eu entrei de saia naquele programa, eu não entrei de calça naquele programa, mas eu vivenciei isso.